Música Um cursinho organizado por estudantes da Universidade Federal de Segipte vai promover neste sábado, dia 9, uma mega revisão do Enem 2020. O curso foi criado com o objetivo de democratizar o acesso ao ensino superior e é voltado para alunos da rede pública que não tem condições de arcar com as despesas do pré-vestibular. Os interessados devem se inscrever pelo link no Instagram, arroba cursinho DR Almi Santana. Vou repetir para você, tá? Arroba cursinho DR Almi Santana. Todo material para a mega revisão será disponibilizado pelos organizadores, além de sorteio e outras surpresas. Então participe, viu? Luciana Góes para o Boletim Jornal da Peripê. Música Música